Boa tarde, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais este encontro da Sousink. Que alegria, nós já estamos há tanto tempo juntos que algumas pessoas que vão entrando, eu já sinto como velhos companheiros de jornada, porque estão sempre aqui todos os dias, estão sempre às 20 horas, então somos velhos companheiros de caminhada. Agora, sejam bem-vindos todos, estamos aí de volta para mais uma prática da Sousink. Então, como a gente tem feito, eu vou deixar as explicações para início de cada etapa, para a gente não fazer isso duas vezes, porque vocês já sabem, na verdade vocês já sabem. Se tem alguém aqui fazendo pela primeira vez, não tem nenhum problema. É apenas importante você seguir a orientação que a gente vai dar antes de cada início de fase. Serão seis etapas, seis fases. É importante saber que a Sousink é feita sentada, com a coluna ereta. Agora, também precisamos ficar atentos a cada orientação das fases, porque todas elas têm um para aqui. Fase no YouTube também, vou pensar nisso. Olha, seria um desafio tanto, porque eu fazer aqui e já ler algumas coisas que acontecem aqui, para mim vocês não têm ideia do desafio que é. Se eu tiver que ler, ver aqui, ver no YouTube então, mas a vida está aí e os desafios estão aí para serem olhados. Vou olhar para isso com carinho, tá bom? Mas então, quando a gente fala em oito ciclos de respirações, eles devem ser contados nas pontas dos dedos, tá bom? Então, um ciclo, dois ciclos. Então, a gente vai contando a nossa, a cada respiração na ponta dos dedos, neste movimento que eu estou fazendo aqui. Isso é importante. O resto, todo início daqui, todo início de ciclo, eu vou orientar como que vai fazer, tá bom? Então, só tenha isso em mente, que é feita sentada, não sei se você tem uma limitação física, que as respirações devem ser profundas e ritmadas. Uma coisa que estão me perguntando demais, se a respiração é assim, respira em três, prende em três, solta em seis. Não, não, não. A respiração da Soul Sync é uma respiração contínua, é uma respiração continuada. Então, você inspira profundamente pelo nariz e expira profundamente pelo nariz. Inspira e expira, ok? E aí tem algumas peculiaridades em cada fase. Mas esta é a respiração, e a respiração é abdominal, diafragmática. O que que significa? Que você não faz aquela respiração curtinha aqui. Não é essa a respiração. É uma respiração profunda que você respira. E o ar vem até a sua barriga. Inclusive, a sua barriga infla. E aí você expira, solta todo o ar, e inclusive a sua barriga murcha como se fosse colar lá nas costas, na coluna. Tá bom? Então, isso que estão me perguntando muito. Não tem respiração de três tempos, quatro tempos, não. É uma respiração contínua. Inspira e expira. Vamos começar? Estão prontos? Deixa eu colocar aqui a música. Opa! Estamos todos prontos? Sente-se. A coluna ereta. Alinhe o seu queixo. Apoie as suas mãos. Nós vamos contar assim. Então, apoie as suas mãos. Sobre as coxas. Sobre a perna. Sobre o joelho. Estão prontos? E vamos começar. Feche os seus olhos. E neste primeiro ciclo, nós vamos fazer oito ciclos. Nessa primeira etapa, desculpa. Nós vamos fazer oito ciclos de respiração. Respiração. Conscientes. Contados nas pontas dos dedos. Respirações conscientes. Diafragmáticas. Que significa que nós vamos inspirar, inflar a nossa barriga e expirar e deixar sair todo o ar. Oito vezes. Oito ciclos. Contados nas pontas dos dedos. Vamos começar agora. Vamos começar agora. Tchau. 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 Amém. Amém. Vamos para a segunda etapa da Soul Sink. Nesta etapa, nós vamos contar oito ciclos de respirações nas pontas dos dedos. Nós vamos inspirar e, ao expirar, vamos emitir o som do zumbido de uma abelha. Mais assim. No tempo da sua expiração. Este zumbido deve ser alto o suficiente para fazer vibrar o seu rosto e até o seu corpo. Oito ciclos de respiração. Inspira e, ao expirar, emita o som como o zumbido de uma abelha. Começando agora. Oito ciclos de respiração. 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 Vamos para a terceira etapa da Soul Sink. Nesta etapa, nós vamos contar oito ciclos de respiração nas pontas dos dedos. Nós vamos respirar e prestar atenção à minúscula pausa que acontece logo após a inspiração e antes da expiração. Então, você toma uma respiração bem profunda. Antes de você começar a respirar, uma minúscula pausa acontece naturalmente. Você não precisa provocar esta pausa. Naturalmente ela acontece. Nós vamos contar oito ciclos, prestar atenção oito vezes na minúscula pausa entre a inspiração e a expiração. Começando agora. Está bem, olha lá. Está bem queria. Esperamos reforço para esse cachorro. Aerialzamento prestecoso de respiração e attached Карab Amém. 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 Vamos para a quarta etapa da Soul Sync. Nesta etapa, nós vamos contar oito ciclos de respirações nas pontas dos dedos. Nós vamos inspirar e ao expirar, nós vamos entoar mentalmente o mantra Aham, que significa Eu Sou Consciência Ilimitada. Você vai contar oito ciclos nas pontas dos dedos, inspirando e mentalmente entoando Aham. Ou Eu Sou Consciência Ilimitada, como for mais confortável para você. Começando agora. Amém. 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 Vamos para a quinta etapa da Soul Sync. Nesta etapa, você deve permanecer completamente imóvel. Tocar o indicador e o polegar, manter suas mãos apoiadas sobre suas pernas. E você vai imaginar, visualizar ou sentir o seu corpo se dissolvendo em luz. Tome uma respiração bem profunda e vamos começar. Imagine, visualize ou sinta o seu corpo se expandindo, expandindo em uma magnífica luz dourada. Você sai desse self limitado para a consciência ilimitada do universo. Imagine agora o seu corpo todo se dissolvendo, se desmanchando em luz. O seu corpo, o local onde você está sentado. As pessoas, os animais, as plantas, a casa, o bairro, a cidade. Tudo se dissolvendo, se desmanchando em luz. Tudo se dissolvendo, se desmanchando em luz. Amém. Amém. Deste lugar, estabeleça agora uma intenção, um desejo genuíno, que não prejudique a você e nem a nenhum outro ser vivo deste planeta. Se você tem um desejo, uma intenção pessoal, faça-o. Se você não tem, neste momento se una a nós. A nossa intenção é que o melhor aconteça para todos os seres vivos do planeta neste momento. Tome uma respiração bem profunda e estabeleça agora a sua intenção, o seu desejo. Pode ser o pessoal ou o nosso do grupo, desde que não prejudique, não faça mal a você nem a ninguém mais. E sinta essa intenção, este desejo se realizando agora. Amém. 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 sorriso nascer no seu rosto, ou nas mãos em prece, em frente ao seu coração. E quando você estiver pronto, abra os seus olhos. Namastê. Gratidão por mais esse momento, dessa prática tão poderosa, tão especial. É uma prática que a gente finaliza flutuando, né? Eu gosto muito. Hoje às 20, nós estaremos aqui de novo. Amanhã às 12, nós estaremos aqui de novo. Vem com a gente. Se for do seu desejo, chame os amigos. Se não for, venha só você. Nós estaremos aqui. Tenha um lindo sábado. Que bom. Alguém falou que está cada dia se sentindo melhor. Que bom. A Sousin que tem essa possibilidade, essa propriedade. A Sousin Sousin que é mágica. Depois escreva nos comentários como você vem se sentindo praticando a Sousin. Cada dia você pratica, todos os dias, todos os dias, como tem sido a sua evolução. Como você tem se sentido. Obrigada, pessoal. Gratidão. Obrigada.